Gente, o que é isso? Um karaokê de energia solar? Gente, olha isso aqui. R$16,00! R$9,00 isso aqui. Meu Deus, sessão de decoração. Olha, amor, que bom de decoração. Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Perdão pela música, se você não for aqui. Muito prazer, eu sou a Gabi Garcia. Já se inscreve se você ainda não for inscrito. Deixa seu like, que é muito importante, e um comentário, porque eu amo ler os comentários de vocês. E hoje tem mais um episódio de Gabi na Rua. Só que dessa vez, vim atrás de lojinhas de decoração pra mostrar pra vocês. Então se você gosta de decoração barata, eu tô aqui no Paris, e eu vou mostrar o que eu encontrei de mais interessante, mais legal. E eu acho que eu acabei de achar uma loja legal aqui, ó. Ó, Brinquilar é o nome dessa loja. Vamos entrar pra conferir. Olha essa... Como que é o nome disso? Cafeteira? Não, garrafa térmica. Uma cafeteira? Ela é de plástico. R$83,00 no varejo. R$73,00. Atacado. Atacado. Quanto será que pode ser atacado aqui? Mas olha, bem bonita, hein? Olha essa, que linda. Olha o que a gente tinha aqui, ó. Quebrou. É, a gente tinha, é verdade, rosinha. Eu tô preferindo mais assim, né? É, eu tô preferindo mais assim. Vai levar? Acho que eu vou, mano. Precisa de uma dessa aí, fazendo esse café. Precisa mesmo? Essa queria a mais bonita, eu achei. Ah, ou essa ou essa, né? Não, eu queria essa. Não quer levar uma com corzinha? Não. Levar branca? Não, essa aqui combina, ó. Então tá, vou seguir aqui. Cestos. Cestos é sempre ótimo pra decorar. Vamos ver. 50 e 20. Só comprar um pote também. 50 e 4. Mas vem quantos? Ah, vem 5 chapecós. Aí tem tamanhos, tá vendo, ó? Esse é um tamanho. Aí vai diminuindo os tamanhos, ó. Outro, outro e outro. Esse aqui é 104, né? Eu falei. Esse aqui é 50, tem 3. Ah, são esses 3, ó. Nossa, é muito barato, né, gente? Ó, esses 3 cestos. Tem assim também. Aqui é a unidade mesmo. 86 reais. Esse aqui, ó. Esse aqui, aí é pra colocar pão, só pra fazer mesa aposta. 28,99. Esse aqui, 30,50. Pra colocar umas torradinhas aqui, ó. Legal. Ó, esse aqui já vem protegido, tá vendo? Ah, a gente tem uns assim. Que legal. Ah, de pôr torradinha, né? É. A gente tem. Vamos comprar um pote pra pôr açúcar. Hum, verdade. Esse aqui é bem parecido com o que a gente tem. Então, só que o nosso é redondo, né? Esse aqui é quadrado. Hum, verdade. Eu até procurei redondinho, mas é tudo diferente, né? Com a tampa redonda. Não, mas a gente tem os quadrados também. Não tem. Tem sim. Não, não. O quadrado é tipo assim, ó. Ah, que é mais... Ah. Esse aqui tá quanto? 38,80, 33,80 e 30,50. Vamos ver. Olha o copo. O estilo que eu tenho em casa. Essa é como é preto. Ó, quantas unidades? 6 unidades, 109 no varejo. Barato, hein? Opa, o copo tá valendo a pena demais. As jarras aqui. Quanto tá a jarra? Um varejo, 57,99. Gente, olha que fofura esses copos causam. 6, 101. Muito barato, né? Não, tipo assim, é diferente, entendeu? Ele não é tradicional. E olha esse aqui. Com 6 pequenininho também, 58. Olha esse. Igual o nosso aqui, ó. É, eu mostrei já. O que é muito fofo. Gente, olha isso aqui. 7 peças, 152. Mano, muito barato. E é hermético, né? E é hermético. Caraca. Amor, isso aqui pra organizar, você pode colocar dentro da gaveta. A Nath, sabe a Nath da casa da Nath? Ela colocou isso dentro de uma gaveta de assim, ó, com os nomes dos temperos. Ficou ótimo pra visualizar. Ficou muito legal. Mas tem que ser uma gaveta grande, né? Não, mas ela fez... Ela colocou só de dois, assim. Porque aí do lado ela colocou outras coisas, entendeu? Não! Tipo assim, ela fez o tempero e aí do lado colocou mais organizadores com outras coisas, entendeu? Você não tem a mente da casa da Nath, a chocalã colocou só isso. Quanto tá, ó? Esse aqui com 13, 134. Ó, assim 79. Vem quanto? 7 também. Ah, é assim o dela. Tá vendo? Fininho, ó. Uhum. Mas tem que ser uma gaveta alta, né? Pra caber assim. Ah, eu acho que o dela não tava assim, não. Acho que era diferente. Porque não era alta a gaveta dela. Esse aqui, 26,90 com dois. Os dois, 26,80. Não é dois? Ah, não, não. Não, não. É o tamanho, né? Os outros estão confundidos? Ah, não. Com 7. Isso, com 7. Eu ia até olhar pra ver se não tava confundindo. Ó, esse aqui, 20. Nossa, amor. O preço aqui compensa. Olha isso pra organizar a geladeira. 24,90. Olha esse, 19,90. Mano, amor. Tá muito barato isso. Olha esse aqui. O mais caro, 30,70. Terceiro médico. Nossa, muito bom, muito bom. Olha esse jogo de talher. Também tá em alta esse jogo de talher aqui com esse acabamento de bambu. 24,90. Vem seis colheres. Eu acho feio esse, sabia? Sério? Eu não gosto. A gente já falou disso uma vez, mas eu queria levar e você não quis, né? Eu acho bem bonito. Eu curto, eu curto. Gente, ó. O jogo de banheiro, 46 reais. O jogo. O jogo, 43 reais. Mano. Bem bonito, né? Muito bom. Olha esse. Que lindíssimo. Maravilhoso. Bora. Eu já tô enlouquecendo e essa é só a primeira loja. Eu já tô aqui com a compra. Eu quero levar mais coisas, gente. Meu Deus. Acho que eu vou pegar meu décimo terceiro. Espero que vocês vão deixar muito like nesse vídeo pra eu poder fazer um décimo terceiro. E vim fazer. Aí eu vou fazer vídeos de comprinhas pra vocês. Meu Deus. Meu Deus. Olha isso. Meu Deus do céu, gente. Amor, é o estilo de prato que eu sou apaixonada. Olha isso. Bonito mesmo. Ai, Luiz. Quanto será que é? Aqueles que a gente viu no avesso de casa, né? É. Prato, raso, oval. Cada um? 71? Cada um. É o preço, na verdade, né? É o preço, sim. Que a gente... Isso é maluco, é? Não, isso aqui é cerâmica. É caro mesmo, pô. Olha essas xicarazinhas, R$36,80. Olha assim. Amor, essa loja é surreal. Nossa, essa aqui é bonita, ó. O que eu mais gostei foi essa aqui. Essa cor aqui. Mas a gente tem um estilo assim, não tem? Tem. Tem um estilo assim. Eu lembro. Ah, isso aqui, você lembra que a gente gravou... A gente foi na casa da menina, que ela serviu azeite pra gente aqui assim, ó? Não, não foi nesse. Foi tipo um desse, mas era maiorzinho. Foi tipo um desse, um pouquinho maior. Eu vi ali do outro lado, era de vidro. Olha, esse assim é legal também, amor. Pra servir azeite e tudo mais. O jeito que a gente serve é mal ruim. Tem assim também, mas eu prefiro daquele jeito. Não gosto assim, não acho tão bonito. Ó, basiquinho que sempre salva em mesa aposta, ó. Esse aqui, R$8,10. Esse aqui, R$18,70. Esse aqui, R$5,90. Esse pequenininho, ó. Pra colocar tipo maionese e tal, R$4,60. Gente, que loja legal. E é só a primeira loja que eu tô, hein? Acho que deu dessa loja. Ai, meu Deus. Gente, eu quero tudo dessa loja. Olha, eu tô gostando até das flores aqui, ó. R$31,90. Eu quero ser mezeira. Eu tô decidida a ser mezeira. O que é mezeira? Alguém que faz sempre mesa aposta. Eu quero. Eu vou separar um budget pra virar mezeira, hein. Ai, gente, eu quero comprar. Olha. Luiz, olha que lindo. Esse rosinha, R$28,10. E um rosa mais escuro. Olha que Larissa, pra casa da Larissa lá, que é tudo rosa. Ó, R$35,80, R$40,99 e R$42,10. Bora pra próxima loja. Mais uma loja. Agora estamos indo. Como que é o nome dessa? XOK? Será que é esse o nome? É na 64... 648? Não, 642? 648 e 642. São os dois números, né? São os dois números. Vamos entrar. Ai, Jesus, olha essas panelas já aqui na entrada. Inclusive, a gente tá precisando de uma panela... Não pode mexer. Tá escrito não mexer. Tá, mas eu acho que essa não é de indução. Será que aqui tem preço mínimo? Tá precisando de uma leiteira de indução. Nossa, olha isso. Nossa, que bonito. Quanto é isso? R$75,00. R$75,00. R$75,00 aqui, ó. Ah, é. Nossa, que barato. Mano, que barato. Gente, eu achei lindíssimo isso. Olha a rosa. Não, e... Eu pensei que era brilho, não é brilho, não. Nossa. Olha a rosa. Ah, não gostei da rosa, não. Ah, rosa, né? Rosa é rosa. O que que é isso aqui? É... Cortador de alho. Não. Cortador... Não é pra colocar a faca, ó. É, é pra colocar. Que knife holder, é isso mesmo. Que da hora. Eu pensei que era cortador de alguma coisa, mas não é. Olha assim também, que legal esse jogo de faca. Ah, meio... Quanto preço? Com mármore, né? R$60,00. R$60,00 é esse aqui, né? Não sei, deixa eu ver se tem do outro lado. Mas deve ser em torno disso. Passada chocada. Panela. Saca de indução. Não, gente, calma. Ih, essa loja vai ser a loja que eu vou deixar vocês malucos. Porque tem muita coisa legal. Essas aqui, essas panelas são de indução louca. Olha aqui de fruta cor. Talheres de fruta cor. Talheres de quê? Fruta cor. O que que é isso? O nome diz fruta cor. A cor é fruta cor. Qual é o preço? Não tem preço, gente. Perdão, se eu não falar preço é porque eu não tenho. Não tenho preço, sorry. Bora seguir. Olha assim com essa madeira. Que lindo, parece frejó. Qual o preço? Ai, gente, bota o preço pra nós. Atacado, R$10,00, varejo R$15,00. Garfo. Atacado, R$9,00, varejo R$13,99. Bom, dá pra ver aí, né, gente? Ai, meu Deus, que fruta. Que isso? Da hora, né? Mó bonito. Mó bonito, né? Dourado, mano, chique. Quanto é? Não sei. O pessoal gosta de saber preço. Não achei. Ai, essas panelas, será que é de indução? Não é, eu já vi embaixo. Já viu? Nossa, mas que lindas. Tem preço? Olha a roxinha ali, ó. Não, a roxinha eu não gosto. Gostei assim. Olha essa, que linda. Tem certeza que não é de indução? Não é, ó. Vou pegar aqui pra você ver. Aqui, ó. 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 Olha que bonito. Quanto é? Eu quero o preço, gente. Vou achar o preço pra vocês. Pera aí. Não dá pra fazer tour sem preço. Eu fico brava quando eu assisto tour de alguém e não me bota preço. Mas não tem, gente. Vou te perguntar, vou te perguntar. Aguarde, por favor. Olha isso, é tudo de indução. Ó, R$1.000, tá essa aqui, né? R$1.600, essa. R$1.600. As de mil... Eu quero levar essa aqui, ó. Essa tá R$988. Ai, eu quero esse. Mas até o pós é lindo. E esse aqui, R$940. E a de indução, gente. Panela de indução é mais caro. Quanto só tinha pagado na nossa panela de indução? Ah, mais de dois pau, eu acho. Uns dois e pouco, não foi? Veio com cinco. Aqui também são cinco, né? Olha que legal pra não ficar... Pra virar, né? Pra não ficar prendendo a foto. Ah, e pra virar também. É, pra virar, eu acho. Pra fazer um caldo, alguma coisa. Essa é... Nossa, muito melhor. Todos tem, ó. Pra quando você for virar, ó. É verdade. Muito prático. Quem pensou é um gênio, né? Quem pensou é um gênio. Porque é coisa nova, né? Essas aqui já não tem, né? Essas não. Essas não é mais. Ai, eu quero um desse. Ai, olha só. Ah, essa aí tá espéu em alta, né? Ó, R$10,99. A gente vê muito em decorado, caso a gente vai decorar. Sim, esse é de decorado mesmo. Gente, olha essa leiteira que linda. R$70,00. Ou mó barata, vai. Só achar uma de indução eu vou levar, porque eu tô precisando. Olha essa leiteira que linda. Olha aqui, ó. Essa aqui, que louca. Não é? Ah, mano, é bonita, né? Linda. Mas eu achei mais... É igual, só que ela... É igual, só que é branca, né? Nossas coisas são brancas. Ah, mas eu gostei da coisa. Gente, olha esse talher, R$15,00. Super fofinho. Atenção, venda de talheres, apenas kit. R$46,00, quatro pacotes. Pode pegar surtido, será? Ai, que lindo. Bora, vai. Mini batedeira, mano. Gente, olha que legal. Uma mini batedeira. Da hora, mano. Qual o preço? Olha, tem... Amor, que da hora. Qual o preço? Aqui tem umas coisas desse tipo, que você acha na Shopee, lá fora. Qual o preço? R$32,00. R$32,00? R$32,00. O que é isso aqui? Aquele era o mesmo que a gente viu que você põe as coisas aqui. Ah, esse é igual o nosso, só que você aperta aqui, né? Só que é muito mais logo. R$32,00. R$33,00. R$33,00. Gente, isso aqui é babado, hein? R$33,00. Nossa. R$3,00. Meu amor. Que perdição essa loja. Olha aqui, ó. E esse aqui, pra você fazer o suco? Ah, tipo um mixer, né? É. Você já faz o suco e já toma aqui mesmo, ó. Ah, mas é... Da hora, vai. Ó, que eles acham melhor, ó. Gente, sério. Aqui tem várias coisinhas, tipo, que você só vê na Shopee, sabe? Que você encontra aqui. Muito legal. Coisinhas aleatórias. Ah, eu quero... Já falei isso. Vou falar de novo. Eu quero fazer comprinhas aleatórias. Preciso de dinheiro pra fazer isso. Mas eu vou começar a fazer pra testar umas comprinhas aleatórias legais, sabe? Aqui nessa loja tem muito... O que que é isso? É isso, é isso. Aromatizador. Olha que legal esse aromatizador contar. Meu Deus, Luiz, quebrou, pagou, hein? É, tá escrito no... R$13,00. Umidificador. Gente, R$16,00 esse umidificadorzinho. Puta, a gente podia levar. Sabe por quê? Pra colocar no... Sabe o que é... Você não viu quando a gente foi visitar a casa do Douglas? Porque eu falei, por que sua casa é tão cheirosa? Ele falou, porque eu comprei esses mini umidificador. Puxa, coloquei cheirinho dentro. Coloquei as rotinhas, né? Vários cômodos da casa. E a casa ficava o tempo inteiro cheirosa. A gente podia levar, né? Só que eu levaria esse daqui, ó. De bambu. Quanto é? R$22,00. E aí a gente põe o aromatizador e a casa fica sempre cheirosa. Dica do dia. Vamos levar? Você que sobe, mano. Vou levar. Só que eu quero... Mas lá nos quartos já tem, amor. Não precisa levar pros quartos. Não, lá pra baixo, eu tô falando. Então vai, pega dois. Quero dois de madeira, tá? Será que tem compra mínima aqui? Até menos de 500 é no Pix. Ah, tá. Ou no dinheiro. Bora seguir. Gente, olha que legal esse aspirador pra limpar cantinho das coisas e tudo mais. Cara, muito prático. Amei. Eu podia comprar esse. R$32,00. Olha, igual o que eu tenho. Esse eu tenho. R$25,00. Não lembro quanto eu paguei. Não, a gente pagou mais caro, bem mais... Tem várias cores aqui, ó. Muito legal. Tem vários tamanhos. Um grandão assim era bom também, né? Nossa, mas esse fraco. Deve estar com a pilha fraca. Deve estar com a pilha fraca. Bateria, né? Mas esse é mó bonito, né? É pra fazer papinho, ó, acho. Ah, pode ser mesmo. Ah. Gente, olha que legal esse mope pra... Em cima da pia na cozinha. Quanto tá? R$12,00. Ah, não. Vou levar pra testar esse mope. Ó, pra colocar na pia da cozinha. Maravilhoso. Vou levar. Gente, o que é isso? Um karaokê de energia solar? O quê? Não, não deve ser isso. Onde que fala? O karaokê de energia solar é foda. Aqui, ó. Não faço a menor ideia do que é isso. O que é isso, gente? Obrigado. Onde que é? Olha aí. Gente, descobri que tem um andar lá em cima. Será que eu subo? É claro. Enquanto o Luiz tá apagando, vou subir rapidinho, vai. Vai me matar. Se eu ia pra ele subir, que eu já ia embora da loja e ia pra outro lugar. Ah, quase um vlog inteiro. Ah! O que que tá acontecendo? O que que é isso? Não pode subir, Príncipe. Desculpa, moça. Gente, vou fazer uma vergonha agora. Tô subindo num lugar ilegal, gente. Enfim. Agora, bora. Vou pra outra loja. Gente, Belo Lar Utilidades. Que rua é essa aqui? Conselheiro Dantas, 273. Boa. Olha aqui, ó. Pra Moscou Molho, 6 reais no varejo, 4,22 na tacada. Açucareiro, a gente tá super precisando. Olha, que fofo. 27 reais. Fofo esse açucareiro. Ainda tem o melzeiro aqui. É melzeiro? Ah, não. É açúcar também. Olha, amor, tudo de açúcar. Que fofo. Isso que eu tava procurando no dia que eu fui no outro Gabi na Rua que eu fiz, eu tava procurando assim, de açúcar. Mas eu sempre acho que esse daqui vai vir formiga, tá ligado? Prefiro o hermético, tá ligado? 20. Vocês acham que vem formiga? Votem aí. Eu acho que vem, mano. É que eu acho que você quer ver quando você faz uma mesa postinha, aí você põe pra pessoa. Olha que bonito pra pôr queijo também. Quanto tá? 30 reais. Esse maior é 40. Tábua. Ai, amor, pra colocar só manteiga. Ai, eu acho tão lindo isso. Você viu que saiu um meme esses dias falando, quer saber se a casa é de rico? Vê se tem um maior lugar pra pôr manteiga. A nossa não é não. Então a gente tem... Olha aqui esse. 25. Pra pôr sua manteiga. Se você for manteigueiro maior, dá pra ser assim, ó. É, não. Não sou esse nível de manteigueiro, não. Não, tem que ser... Amor, eu tô falando sério, não tô zoando. É legal. Olha aqui, ó. Ah, pra mim vai dar trabalho tirar de um pote pro outro. Tira no pote. Amor, é a sua manteiga. Aquele que vem no frio saquinho. Ah, o tablete, né? Ah, de tablete. É, de tablete. Verdade. O tablete dá pra pôr. É, esse que eu tô falando. Tá pensando que ia tirar no pote pro outro pote. Não, porque aqui não dá, né? É, tipo... Tablete. Parecendo que eu pare de doido isso aqui. Ninguém entendendo nada enquanto tá falando. Ah, beleza. Olha aqui, amor. Lembra que eu rodei ainda a tuba inteira? Puta, verdade. Você comprou desse daí mesmo. Quanto tava aqui? 11 reais. Nem lembro quanto eu paguei. Quem acompanhou os vlogs lembra da saga. Rodei a cidade inteira pra achar um negocinho. Olha o meu raladorzinho aqui, ó. Olha o seu mini ralador. É, você comprou um grande agora. Comprei agora, comprei um decente, né? É, agora dá pra falar amanhã e queijo. Que que é isso? Ah, poteador. Olha que fofo as colheres pra mexer suco. Ela é canudo, né? Que canudo? Tá escrito canudo, ó. É colher pra mexer suco. Canudo? É canudo. Como assim canudo? Você bebe nisso? Acho que não. Não é canudo mesmo, não, gente. Acho que ela é comprida. Ah, sim. Ela solta aqui, ó. Ah, ela é colher e canudo? Ah, você já mexe o suco e já toma. Que genial. Mano, imagina você chegar na casa de alguém e a pessoa te dá uma colher canudo e você... Ah, não, Luiza. Eu preciso disso. Vamos levar. 25 reais uma colher canudo. Vamos levar? Vem quanto? 4. Vamos levar uma colher canudo, vai. O mundo precisa. Sério, amor? Sério, mano. Imagine. Você só mexe o suco. Aí eu falo, ó. Agora é só você soltar a pontinha e bebe o seu suco. Ah, chupa, mundo. Ai, olha que fofinho esse rosa. Ó, essa travessa é 20 reais. Essa aqui 20 também. E aqui, nossa, tudo 20. Ai, que lindo. Ó, Luiza achou que tava procurando? Botinha de açúcar. Igual o de sal que a gente tem. Sabe que precisa comprar umas colherzinhas pequenininhas pra pôr tanto no sal quanto no açúcar. Uma colherzinha bem pequenininha assim, ó. Gente, olha que fofo esse prato com pérola. 24 reais. Nossa, que lindo. Tem outras cores que tem de coração assim, ó. Olha os branquinhos também com essas pérolas do lado. 10 reais. Esse 12. Esse 14. Esse aqui 15. Olha assim, 25. Gente, essa loja é muito top. Aqui, ó, onde o Luiza achou o pote que tava procurando. Vamos ver quanto tá aqui. 23 reais, mas eu não gosto de ser assim colorido. Vou mostrar o que eu gosto, tá, gente? Ai, assim, ó. Quanto tá? 25. Ai, assim eu também acho bonito. 33, 25. É hermético todos esses. O redondinho que foi que a gente levou. 25. Gente, a jarra é exatamente igual ao que eu comprei. Eu não lembro quanto eu paguei. Larissa, bota aí na tela quanto eu paguei. Essa aqui tá 25, tá, a jarra. Larissa, quanto eu paguei na jarra? Bota aí na tela que eu não lembro. Será que foi o mesmo preço? Eu acho que foi 25 que eu paguei, acredita? Vamos ver, não me lembro. Eu também. Vamos pra próxima loja. Aqui, ó, a loja que eu quero. Ah, essa também? Essa aqui, ó, Comercial Gomes, gente. Essa é a loja que eu mais queria. Eu acho que a gente vai acabar nela, porque ela é muito grande, né? Não, tem mais uma ali que a gente queria também. Ah, é, que é aquela pequena, né? Então vai dar. Vamos entrar. Gente, essa... Meu Deus. Meu Deus do céu. Não, só... Mor, olha isso com as abelhinhas. Olha isso, gente. Ah, não, ah, não. Eu vou surtar nessa loja. Eu já tô me preparando pros surtos. Olha que legal. 89 reais o kit com três. Eu acho bonito assim também, sabia? Ah, diferente, bonito. Eu acho bonito. É o que a gente costuma mais ver assim, né? Tipo, ou o que a gente tem de bambuzinho. É, eu gosto. Mano, 9 reais isso aqui. Mano, isso aí pra quem tá fazendo a casa, né? Tipo, vale muito a pena. Gente, vocês precisam ver aqui se vocês tão fazendo a casa assim. Um porta-pão. Ah, não. Olha que coisa mais linda. Xícara de chá Manhattan. 120. 12 peças. Lindo, né? O que que tá escrito, Luiz? Sentindo o amor com Manhattan. Nossa. Olha, tem assim também. Sentindo o amor com Manhattan. Ah, esse daqui é que você já faz direto no fogão, né? Você sabe, né? Ah, vai cair a tampa? Não, ela é junto, ó. É a cafeteira italiana que chama, ó. Coffee italiana, tá vendo? Lindo. Nunca viu, não? Não. Cadê? Eu já vi, mas... Eu já vi. Olha essa, que linda, amor. Coffee. Nossa, que bonita. Mas é muito grande pra gente. Muito grande, né? Mais bonita, né? Gostei. Lindo isso. Qual quanto? 89. Nossa, gente, que loja. Eu tô apaixonada nessa loja. Olha que lindo. Esse escorredor. 98 reais. Bonito, né? Essa fruteira, tipo a nossa também, só que é mais bonita porque tem a madeira embaixo. É, igualzinha nossa. 85, já podia trocar, né? Dá aquela embora e levar essa. Ai, olha que lindo esse conjunto nórdico. Ah, esse daí, se não me engano, é uma assadeirinha que vai dentro do forno. A gente tem... Minha travessa. Gente, olha que legal. Eu amo essa marca, Oikos. Ó, esse aqui, 84 reais. Olha isso, 47 reais, gente. Quanto tá esse aqui? 110. A gente comprou uma dessa, lembra? É a que gira. Isso. Não lembro quanto eu paguei. Essa tá 110. Olha esse aqui pra colocar 38 reais. 38. Olha esse aqui, o cabrinho. 35. Muito show, caraca. Calma que eu ainda tô nesse corredor aqui, ó. Prato cerâmica, 58. Bonitos pratos também, hein? Olha esse badge. Prato é um bagulho que é caro, né? Porque você colocar... Vou comprar 8. 6. 6, vai. 6 dá 300 reais. Mais um pouquinho, porque 60 dá 300, isso sim. Mas prato é um bagulho que dura a vida, né? Sem quebrar. Sim, também. Olha assim. 39 esse. 45 esse. 28 menorzinho. 33. Desculpa. 39. Mano, olha essa xícara aqui, diferente. Diferente, né? 110. Ela é translúcida, você põe a bebida aqui e ela deve mudar... Gente, imagina que chique servir uma comida pras pessoas, uma bebida pras pessoas aí. Nossa. Uma xícara de chá. Que chique isso. Vamos nesse corredor aqui agora. Pote hermético aqui, né? Não potes em gerais. Olha esse com o passarinho. Mas tu gosta de passarinho? Ah, tu tá na fase que ele é uma passarinha, gente. Ai, olha que fofo. 58. Pra colocar. Ah, petisqueira. Pode pôr açúcar, sal, não me lembro. Não, é petisqueira. Imagina que você coloca aqui os marioneles que você faz e não deixa aberto. Ah, tá. E aí você fecha. Nossa. O assinho de três, ó. Muito massa. Aqui que eu falei, ó. Ah, mas essa colherzinha dá pra fora. Ah, essa daí não vira, porque aberta assim vem bicho, mano. Os três juntos. Mas pra mesa aposta precisa ser um negócio assim, entendeu? Essa aqui tá 79. Essa aqui 75. E essa 58. Ai, olha que fofinho assim também. 29,90. Deve ser cada um, né? É, porque aí ele colocou na bandeja da Oikos que eu mostrei ali antes pra vocês. Bandeja. Bandeja, ó. Tábua. 57. Olha assim, ó. Tábua já com a petisqueira e com as coisinhas. 99. Assim, em formato de barco. 59. Ah, ele é vapor o pão, né? Porta-pão? Ah, porta-pão. Pelo menos esse não estraga. O nosso estrago, ó. Não é tão bonito, né? Ah, não gostei também mesmo. Nosso quebrou. Nosso quebrou. Ó, não é caipirinha, mano? Ah, não, de alho, mano. Parece de caipirinha, mano. Mas tudo aqui ele tá falando de bebida. Vocês estão vendo aí no vlog, né? Mano, mas não parece de bater caipirinha aqui e espremer a fruta? Claro que parece igualzinho o espremedor. Deve ter gente que usa com essa fruta, com certeza, né? Ai, olha só. Ai, que lindo esse, porque parece a colmeia mesmo. Quanto? 32 reais. Só que esse daqui é bagulho de mesa posta também, porque não dá pra deixar o mel aqui. Mas amor, o importante é a mesa posta. Você tem que sentir a energia de fazer uma mesa, sentar com a sua família, com o seu filho, entendeu? Um negocinho de mel ali, pá. Entendi. É a vibe, na verdade. É a vibe. Você não falou que você queria viver experiências, momentos? Experiências, sim, sim. Isso faz a experiência do momento ser única. Isso enriquece a experiência. Exatamente. Não tô entendendo. Olha aquele escorredor de salada. Não é bonito, mas é prático aqui, ó. Você mexe, mexe, mexe aqui, ó. Pra lavar bem a salada. Gira, tipo, lava rápido. Então, enquanto você coloca... Isso aqui é bom. Quando você coloca o tempero, não fica faltando mexer? E é mal ruim mexer a salada. Ah, mas eu acho que... Não, acho que não é pra essa função, não. Deve ser, ó. Porque tá vendo aqui, né? Não, porque ele joga pra fora o tempero. Ele vai jogar pra fora, porque você gira e escorre pra fora, sim, amor. Mas se tiver no pote também? Sim, se tiver no pote também, que ele vai cair aqui pra baixo, entendeu? Que você gira e gira é pra secar a salada. Não pra temperar. Triste o fim, então. O que que é isso? Ah, é da Copcia. Uma marca boa, guardanapo. 45,4. Puta, eu mandei meu avô fazer lendão. Acho que tinha 6, ela pagou 45. Ah, não, então não compensa. Não compensa. Aqui tá bem barato mesmo, se for esse preço mesmo. Tenho quase certeza que foi isso. Taça, ó. Essa aqui vem 6 peças. 199. Chique, hein? É pra champa, né? Olha lá, pra champa. Olha aqui, ó. Foi esse, champa. Com a vinha, chique, né? Essa 280. Nossa, mas deve ser uma marca famosa, né? Vem com a 6. Cadê que eu gosto mesmo, que eu gosto mesmo? Cadê? Olha essa. Mano, eu achei lindo isso aqui, amor. Com a borda em cristal, olha. Nossa, chique. Em cristal não, em dourado, chique, né? Quando a gente me viu uma água... Com duas peças, ó. Caraca. Olha os copos também diferentes, gente. 110, vem 6. Ó, tem assim. Tem azul. E tem, tipo, assim. O laranjeste. Puta, isso aqui a gente precisava comprar, né? Pra colocar bolo. Não que a gente faça muito, mas quando tem, não tem onde enfiar. Essa 135, e essa aqui... 89. 89, eu achei essa mais bonita. Ah, e que essa mais alta, pra fazer mesa aposta, tem que ser essa. Eu não tô com pensamento da meseira ainda. Olha essa taça. Ah, de uísque, né? Não há? Ah, não? Luiz, mas tudo você tá no papel de uísque, caraca. Mas parece copinha de uísque, mano. Meu Deus, gente, ele tá muito loucante. Tá com algum problema. 59, vocês. Gente. É de doce, porra. Não sabia, tava só querendo saber se ele sabia. Mano, que loucura. Conte memórias, não calorias. 22 reais. Fofo. A gente achou um prato desse lá no Multicoisas, onde eu gravei. Larissa, bota o preço lá, pra gente comparar. Jogo americano, hein? Bonito, hein? Bonito esse. Ah, não, mas não gostei muito. Nossa, olha, fácil de limpar. Como não? É. Maravilhoso. 24 reais. Nossa. Maravilhoso. Não dá pra ver na câmera o quanto é bonito. Ele é rosé. Ah, tá. Na câmera tá aqui com beijinho, né? É. É a luz que não tá ajudando. Nossa, e vale muito a pena, então, hein? 24, esse 24. Esse é orgânico, ó. Estilo orgânico. Nossa, assim, rosinha. Vai embora. Vamos comprar um conjunto? Como a gente vai sair dessa loja sem levar nada? A melhor loja pra mim até o momento. Isso aqui é bom, hein? Esse aqui é bom. Pega aí pra você ver. E combina com tudo. Nossa, mas 40 conto. 39,95. Mano, olha esse orgânico que lindo. 42. É assim, né? É assim? É, dos dois lados, na verdade, chegou. Vamos levar. Quanto tá esse? Vê aí pra mim embaixo. 40, mas esse daqui é mesmo bonito, né? Ah, sim. Esse daqui, na verdade, pra limpar é ruim, né? É, não. Tem que ser esses aqui, ó. Só que é fácil de limpar e é bonito. E precisa comprar um negócio desse aqui também, ó. Pra pôr os bagulho que eu não tinha. Gente, olha essa cafeteira. 69. Já estamos chorando porque achamos ela bem da hora também, olha. Muito bonita. Luiz agora tá felizão porque a moça veio contar pra gente que tem segundo andado. Luiz já tá tipo, já deu. Deu. Deu pra nós. Chega, vamos embora. Eu, não. Vamos subir. Bora. Gente do céu, que loja maravilhosa. O problema é que, assim, eu preciso focar. Porque o dia que eu venho pra visitar, eu não compro. E aí eu quero vir um dia só pra comprar. Tô comprando uma coisinha ou outra, mas eu quero, tipo assim, separar uma vergonha. Meu Deus, sessão de decoração. Olha isso, meu Brasil. Luiz do céu. Agora eu vou pirar. Misericórdia. Olha esse quadro. Quanto? 420. A gente gravou em uma casa que tinha esse quadro e eu achei lindíssimo. Quanto tá? 499. Lindíssimo. Cestos. 49,90. Esse maior. Baú. Ah, esse é baú. 195. Nossa, tem muito cesto aqui. 36. 59. Ó, esse aqui, 46. Esse cesto de fibra natural aí embaixo, ele é tipo... Como se fosse crochê. Cisão, né? Que chama? Fibra natural, né, também. Muito cesto, tá? Não vou me perder. Foca, foca, foca. Foca, vamos aqui, ó. Almofada. 159. Essa almofada. Mano, esse vaso é igualzinho quando a gente vê nos decorados. 299, 280. Achei super ok o preço. Porque, mano, olha o bagulho como é. Esse aqui, 255. Esse aqui, 195. Olha, amor. Igual de decoração. Cara, quanto? Não tem preço. Esses livros são legais pra pôr coisa dentro, né? Isso aqui também, ó. Toda casa chique tem um negócio desse aqui, ó. É, tipo uma corrente de madeira. Não tem preço, gente. Quero preço. Tem uma etiquetinha ali, não tem? Cadê? Não tem etiquetinha. Tá aí, ó. Na ponta aí. Não tem. Não? Calma, vamos ver se tem aqui. Bandeja. Ah, deve estar isso, por isso. 185. Não, bandeja. 195. Vamos falar. Ó, escultura. Pantera cinza, mas não tem pantera aqui. Olha, 148 esse quadro. Bonito ele, meu estilo, pelo menos. Tem uma arte da TV nossa que é bem parecida com esse quadro aí. Verdade. Ó, esse vaso, 89, 115. Com umas plantinhas, né? É chique, ele é bonito. Olha esse aqui, 96. Mano, muito barato, 98. É, eu curto uns vasinhos assim com umas plantinhas. Mas não é só pôr plantas, só ele na decoração? Não, só ele sem nada, sim, já fica legal. Já fica legal. Ah, manta. Vamos ver quanto é a manta aqui. 325. Ah, é o preço, normalmente, que a gente encontra, né? Dessas mantas. Sim. Que elas são caras mesmo. Essa aqui, ó. 235. Isso aqui também é lindo pra pôr lá fora com uma vela. Ah, já vem a vela, já. Já? 325. É um ou é os dois? A um só. Acho que é só um negócio pra pôr a vela aí dentro, né? É. E vem a vela, já. Olha, as florezinhas pra decorar, pra você colocar 110, esse arranjo, pra decorar. Olha, eu queria um desse, pra colocar lá na minha penteadeira. Rosinha, sim. Rosinha, sim. Deixa eu ver se é confortável. Super. Bom, o preço desse é 455. É, você deve ser parecido. Que legal. Ai, gente, que loja maravilhosa. Será que essa loja quer ser minha amiga? Gente, aqui é a decoração, tipo, dos decorados. Achei a decoração dos decorados. Olha esse, amor. 218. Sabe o que parece aqui? 255. Quando a gente foi pra pedreira, tinha umas lojas assim? É ótimo. Não escuta quem tá falando, não, gente. Pedreira, isso aqui. Sim, tinha sim, cara. Ô, Luiz, pedreira, ficar no chinelo perto disso aqui, rapaz. Não, tinha, tinha sim. Nem rapaz. Tinha, eu lembro, pô. 55. Olha, a gente queria comprar uma passiva por no quarto do Matheus, né? Só que não é o preto. Não, é. Olha, isso é legal. É que no quarto dele, como tá, hoje, tem que ser algo mais delicado, né? Tipo, esse daí é muito... Ah, esse aqui é delicado? É. Tá delicado, sim. Tem que ser mais coloridinho. Mais delicado ou mais colorido? Não, tipo, até que tá muito sóbrio, né? Acho que não combina com o quarto dele, não. Aqui, que bonito também. 199. Esses quadros a gente já viu bastante. Gente, é certeza que as pessoas compram aqui. 42. Até o cheiro da loja, o cheiro quando a gente vai nos decorado, não é? Até o cheiro, gente. Tô passada. Queria saber o preço disso. Não tem. Isso aqui também é legal. Isso aqui é chique, né? É uma colheta. É. Olha essa escultura, que legal. 110. Essa aqui, 79. Cara, porque tem loja que é tão mais cara essas coisas aí. Porque, tipo, normalmente, tipo, quando a gente vê outras lojas fora daqui, é muito mais cara, né? Porque acho que eles compram exatamente aqui, tanto que aqui tem atacado e varejo pra vender nessas lojas, entendeu? Tem, tipo, ó, 160, tipo... Mas a pessoa ia comprar por 139, vai vender por uns 300 de pau. Cara, é 100% de lucro, mano. Bem-vindo ao Brasil, cara. Olha que legal. Ah, as livros pra decoração, né? 199. Aqueles paus que abrem, né? Olha que lindo esse aqui. É legal pra deixar em cima do rack e tal. 149. Esse aqui, 110. Deixa eu ver se vocês já curtiram o vídeo. Curtiram? Hoje, colocar livro aqui no meio, né? Apoiador de livro. Ah, é, apoiador de livro. Gente, que perdição essa loja. Uma nota musical, ó. Muito bonito. 300 conto. Ó, de novo, aqueles quadros do estilo que a gente gosta. Ah, tá em altos quadros aí, né? Tá em altos quadros. Ó, esse aqui, esse aqui tava exatamente lá. Ah, esse mesmo. 690. 690. É exatamente esse lá. Olha essa bandeja que bonita também, 110. Tipo, a lente decorativa é funcional essa. Esse aqui de granulite, 39,95. Mas só esse, não é o conjunto. É, a gente chegou já a ver coisa que é o kit e esse preço, né? Não, 39 o kit? Ah, eu cheguei a ver. Não, mas não nesse estilo. Olha que lindo esse. Pô, esse aqui é tom areia bonito, hein? Bonito, diferente. Nossa, bonito. Isso aqui também a gente vê bastante encostadinho, assim, nos decorados. Lembra? Ah. Do lado da mesa de cabeceira. 55. Olha esse barquinho. Muito louco. 210 e o menorzinho, 148. Olha o passarinho. Vamos levar o passarinho pra manter eu. Vamos. 110. Seu pequeninei, 6,35. Isso aqui também é um tipo... Isso muito. Isso, tipo, é clichê no decorado. Tem um decorado, tem que ter esse leão aí. Tem essa onça. É uma onça, Gabi. Essa onça, desculpa, perdão. Ai, olha que fofo. 62,50. Olha isso aqui, ó, pra colocar guardanapo. Que chique. Olha que legal com esse acabamento entreliça. Cadê quanto tá? Não tem preço. Olha que lindo. 285. Mano, mais animal pra colocar na decoração. Esse é o rei, né, mano? Caraca. É o rei. Esse aqui é qual, Gabi? Eu não manjo, não jogo xadrez. Não sabe qual que é? É a torre. É a torre. Esse aqui é o xadrez. Hã? Esse aqui é o cavalo. Esse é o cavalo. Esse aqui é o xadrez, esse é o peão, porra. Esse aqui é o peão. E esse aqui é a rainha. É a rainha. Vixe, eu manjo tudo. Olha esse elefante que bonito também. De 129. É. Esse aqui também, ó. A gente já viu bastante esse elefante também. É, muito também, onça, preta. Olha esses 118. Gente. Você sabe me informar se essa loja tem mínimo? A gente precisa se informar sobre isso, né? Não sei. Até porque a gente pegou uns negócios aí. Tem que ver se tem mínimo. Ah, eu vou perguntar. Acho que não. Todos os que eu tô vendo aqui tem mínimo, na verdade, pelo que eu tô vendo, quando é preço revendedor. Ou atacado. Vamos abrir nossa lojinha? Opa. Ó essa, 265 esse. Cala aí. Vamos abrir nossa lojinha? Mas tem que super faturar pro povo conseguir comprar demais, entendeu? Olha, 49. 59, 74. Isso aqui é chique também. Isso aqui também é clichê. Eu gosto, mano. Todo decorado que a gente tem que ter. Eu gosto, mano. Aqui, ó. Pra gente guardar nossas rolhas de vinho. Ah, isso aqui também tem. Todo decorado. Cara, ele já vem com as rolhas, mano. Não, não vem com a rolha. Eles colocaram aí. Eu acho que eles colocaram pra pessoa entender, né? É, é um bom, mano. Mas eu acho que se você tiver opção, deve ter opção de comprar rolha nos decorados. Como que tá com as rolhas? Então eles, é, então vende com a rolha, mano. Com certeza. Cara, eu achei que eles tinham bebido, né? No decorado, Luiz. Ah, pronto. A arquiteto levou as folhas dela. Ah, pronto. Ah, isso aqui também é muito legal, né? Ah, eu gosto desses vasinhos aí. Não, não. Isso aqui que eu tô falando. Ah, tá pra guardar coisinha. É, não tem preço, gente. Mas eu curto mais aqueles que é em formato de língua, sabe? Será que esse aqui são os cheiros dos decorados? Senti aí pra ver. Meu Deus. Esse é o boçarão, mano. Não. É bom, hein? Mas não é o cheiro dos decorados, mas é bom. Olha que lindo também essa robozinha. É. Acabou? Ah, mó cheiro bom. Chá branco. Chá branco. Ah. Vou botar, chá branco. Obrigada, moça. Olha que bonito. Deixa eu ver com a moldura, você tem que 57. Esse aqui, 39. Muito legal. Olha que legal. Quem gosta de yoga aí, Harimi, ó. 105, 97. 99, 99. Exposições do yoga. Muito legal. Hari, te dedica esse momento, se você ver. Ai, eu e o Godugo, amor. Nossa, eu super colocaria isso no nosso quarto. 78. Boa de presente, sugestão, né? Ah, aí, ó. Fica a dica, amor. Fica a dica, ó. Fica a dica. Fica a dica. Aí você já quer se colocar no meio, já. Ah, tem que colocar o homem também. Aqui, ó. Quando você tiver outro, ó. Ah... O Matheus e a Goduguin. Não, é dois Godugos. Mas pode ser. Vai saber, às vezes. Vem outro Godugo. E esse aqui, ó, é o quê? Goduguin. É um Goduguin. Não, o que eu mais gostei foi esse. Porque é bonito, porque tem que ser legal pra decorar, né? Esse tá bem bonito pra decorar. Amei. Parece eu e o Godugo, é. Ah, esses tapetinhos. Nossa, 19 reais. Dá pra banheiro, né? É. 19, tudo 19. E ele é ótimo, porque ele, além de ser fofinho... É aquele que absorve a água, né? É aquele que absorve a água, é isso mesmo. A gente tem desses, é bom mesmo. Ó, esse aqui tá 10 reais, vem três peças. Nossa, os cabides são caros, né, mano? Tá barato aqui. Vou vender os cabides lá que você não tá usando. Eu acho que esse aí tá barato. Eu não me lembro agora. O mais barato que eu sempre achei na vida foi na Leira Merlin. Já contei isso no outro vídeo. Então eu não sei se aí tá mais barato ou não. Olha que legal pra organizar as coisas da... No armário, né? O de limpeza, né, também, né? Sim. De suspense. Ai, olha que lindo esse quadro. 199. Bonito, né? Sim. Nossa, muito show. Gente, quase deu um vlog só dessa loja, né? Olha uma caixa de livro pequenininha. 48, 48. Essa aqui em Canva, 87. Bom, vamos lá. Vamos descobrir como é que faz pra pagar isso aqui. Olha esse quadro também. 179. Gente, eu estou apaixonada nessa loja. Pra mim, assim, ela é a melhor de todas da vida. Da vida, da vida, da vida. Vale muito a pena vocês virem conhecer essa loja. Bom, vambora. Que ainda falta mais uma loja pra encerrar. Bora, bora. Passar no caixa e bora. Cheguei nessa loja na Cheers 492. Não tem nome da loja, mas ela é tipo assim, mano. Olha essa loja. Toda loja tá com 10% de desconto. Puta, perca lá. Acho que não vai ter preço aqui, hein? Ah, 106 reais só. Ah, 106 só. 177,90. Olha o elefante. Quanto é esse elefante aí? Esse é 73. Será que além disso tá com... 106,33. Será que além disso tá com 10%? Sim, acho que sim. É, toda a loja com 10%, né? Olha esse quadro. Ah, esse aqui também a gente vê bastante, né? É, 355. Olha esse aqui. Quanto? 122. Olha que lindo. 159. Lindo, né? Bonito. Bonito. Urso e ursinho. Nossa. Olha esse... 690. Linda essa luminária, hein? Bonita. Mano, que luminária bonita da bexiga. Só acho que ele é mais da hora com uma... Mais amarela, mano. Essa tá na neutra, né? Tá na neutra? Pode ser. Mas bem bonito. Mas é só a lâmpada. Olha aqui, ó. Mais um barquinho que a gente viu. Quanto tá aqui? Vamos ver, vamos ver. 191. Acho que é bem próximo. Acho que tá mais barato. Sei lá, acho que era maior. Não lembro. Esse era 200 e pouco. Ó, com certeza. Ó. 259, é. Isso aqui também a gente vê bastante nos decorados com essa trilista, assim. 50 reais. Aqui é bom que tem umas miniaturas fofas também. Amor, e esses copos a gente também sempre encontra nos decorados. 21,50 com essa borda aqui, ó. Olha que lindo. 17. 39. Ai, eu quero um conjunto desse. Nossa, olha que lindo. Meu Deus. Mais lindo que o outro. Quanto tá? 51. 99. Ai, olha isso. Que bonito, né? 69. Isso aqui também a gente encontra bastante nas casas, as pessoas quando decoram, né? Uhum, muito. Fica muito estiloso, né? Muito, muito. Bonito assim também. Eu gosto assim quando tem isso aqui pra puxar, sabe? 34. Assim também é bonito. Ai, olha esse coração. Que bonitinho. Ele mexe pra mim. Amor, com certeza aqui, ó. Exatamente a marca que tem nos decorados também, assim, ó. Certeza que eles pegam aqui já pronto, tá vendo? Olha assim também. Bonito. Deixa eu ver? Que cheiro bom. Não, não. Esse aqui é figo ambarada. Nossa, gostoso mesmo, hein? Bom, mó bom o cheiro, né? Olha, a gente vai tentar ir lá do kit. Esse eu não gostei não, Magnolia. Então, e esse? Bom também. Preferi o primeiro. Não, não. Primeiro. Esse aqui é muito doce, você também não. Vamos subir. Segundo andar, gente. Nossa, mas olha o tanto de coisa que tem aqui. Aqui em cima eles estão finalizando. Aí tem essa manta, ó. De 79. Eles estão finalizando. Esse andar ainda não acabou. Mas tem tanta coisa linda aqui também. Olha isso. Bauhaus. Olha que lindo, gente. Não, esse daqui eu achei maravilhoso. Nossa, será que é caro? Não tem o preço ainda. Mas lindíssimo. Olha. Caraca. Olha que fo... Ai, o aviãozinho do Silvio Santos. Quem quer dinheiro? Qual é o preço? Não tem preço, gente. Não tem, eles estão montando. Eles estão montando ainda, gente. Eles já deixaram a gente subir aqui. Então a gente já tem que ficar agradecido pra ver. Quando vocês vierem aqui, vocês me contam o preço. Olha que lindo. Uma folha. É. Tipo o que a gente vê nos decorados, tá vendo? Sim. Lindíssimo. Essa loja também, né? Ó, os negócios. Isso aqui a gente sempre vê também. Ai, meu Deus. Olha que fofura. Nossa Senhora, muito fofo. Olha esse amarelo. Que lindo. Gente, a única loja que eu saí sem comprar nada. Eu queria comprar uma filzinha do Silvio Santos. Só que o Luiz falou... Um dia eu vou vir aqui só pra gastar meus bons dinheiros. Tchau, obrigada. Gente, maravilhosa essa loja. Maravilhosa. Estou assim, apaixonada. Olha isso, que lindo. Chega, né? Ai, é de porpetisco. Olha isso. 70 e 90. Gente, eu estou apaixonada nessa loja. E eu vou encerrar por aqui, né? Encerrar andando pela rua de Paris com o celular na mão. Estou muito louca. É. Mas é isso, gente. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, curte, comenta. Eu vou deixar todos os nomes das ruas e tudo mais aqui embaixo no box de informação pra vocês. Se vocês compraram aí na loja, conta pra mim o que vocês acharam. É assim, essas foram as melhores que eu achei aqui. Tem várias outras coisinhas, mas aí acaba sendo mais do mesmo. Essas foram as tops das tops. Ou seja, vocês nem precisam ficar aqui andando. Assistiu o vídeo da Gabi e fala, vou nas que a Gabi falou. Ah, e aqui está bem tranquilo também pra vir, né? Ah, legal falar isso. Porque a gente estava pensando que ia estar movocado ou meio perigoso, muito cheio. Está bem de boa. Super tranquilo, bem de boa. Pode vir na paz. Tem vários estacionamentos pra parar o carro. Tem estacionamento. Até na rua mesmo também dá pra parar. Então, assim, está bem gostosinho. Venham, venham na paz, venham tranquilos. Vale muito a pena, mas a maioria das coisas precisam pagar no Pix. E não tem mínimo, mas se for atacado, aí tem que ter CNPJ. Não, só uma loja que foi no Pix, obrigada. As outras foi tudo carteira de crédito. Mas não dá parcelar? Dá parcelar? Algumas dão parcelar, até duas. Depende do valor, né? Tá. Enfim, gente. Bom, então é isso. Estamos indo embora. Vou ver o Godugo. Agora são 16 e 17. E bora. Se você gostou, deixa o like. Se inscreve aqui no canal. Um super beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Dá tchau. Tchau.